Dona Isete, eu já vou abrindo o seguinte, tem que estar com a patente aqui de general. Você incomoda? Você gosta desse apelido? Não, não me incomoda não, já estou acostumado já. Quando eu vou em shopping, em todos os lugares que eu vou, a torcida se acostumou a chamar de general. É um apelido bacana, carinhoso e eu gosto muito. Você recebeu esse apelido aqui no Atlético, né? No jogo contra o Cruzeiro, tem vários lances fortes ali, uma chegada ali. E depois daquele jogo que a gente foi campeão do Brasil em cima deles ali, o pessoal começou a chamar de general ali, aí pegou, agora virou febre aqui na boca do torcedor. Esses dias eu fui dar uma entrevista aí, o pessoal estava com cap lá, então estou tendo que acostumar aí. Até meu filho fala, não vou chamar o pai mais de pai não, vai ser general, mas é legal. Você é um jogador caçudo, pegador, mas não violento. Exatamente, jamais com maldade. A posição que eu jogo ali, você tem que estar sempre firme na marcação ali, e sempre uma hora ou outra sair uma chegada mais forte. Mas jamais para machucar um jogador, um parceiro de profissão. E não vou mudar meu jeito de jogar não. 15 anos que eu jogo bola desse jeito, então vou manter focado do jeito que eu sou. Você teve uma identidade muito grande com o Atlético e com a torcida, né? Você é de São Paulo, entendeu? De São Paulo? Isso, sou de Santa Lúcia. Nascido em Santa Lúcia ali, vizinho Araraquara ali. E me identifiquei demais. Quando eu estava vindo para cá, o Marcelo Oliveira falou, do jeito que você joga ali, do jeito que você corre, você pega, marca, fala, sempre cobrando, você vai cair na graça do torcedor ali. E de defeito, cheguei, procurei meu espaço e hoje tem um nome aqui, muito forte. Sua família toda de São Paulo, sua esposa, filhos, adaptaram bem a Minas, a BH? Todo mundo na cidade pequena e vem para uma cidade grande dessa, mas totalmente se adaptado. Não só meus dois filhos, como mesmo minha esposa também. E estou feliz demais aqui. Já conheceu alguma cidade mineira, alguma coisa? Dá tempo, dá? Ou na hora que está de folga faz o quê? Dá, dá tempo sim. Tiradentes, fui no Tiradentes, gostei muito aqui. É uma cidade, São João do Rio. É bacana, passei lá também, lógico, tem amigos lá. Então, sempre que dá uma folguinha, a gente vai pescar, vai fazer uma coisinha com a família. A gente viaja tanto, então, difícil meter em fogo, quando tem, tem que aproveitar. Sempre queria ser jogador ou não? Se não fosse jogador, seria o quê? Não sei o que seria, não. Acho que tinha que ser jogador. Jogava bola desde os 12 anos ali, amador. Lá é difícil, não tinha quem nos apoiar, levar você a fazer um teste em algum clube. Então, eu tive sorte demais também, competência, lógico. Foi para um time profissional com 21 anos já. Voltando seis meses de juniores só para acabar. E acabei indo bem na febradeira que eu fui. Joguei seis meses de juniores no Campeonato Paulista. E daí, dali para frente ali, fui subir para o profissional. Fiquei cinco anos lá. Comecei a aparecer, que o time começou a subir de divisão. Quando eu peguei, estava na quarta. Saí de lá, estava na segunda já. Fui campeão da Copa da Federação Paulista. Que ali deu uma saída a mais assim. O pessoal, os empresários, foi atrás. E fiz a felicidade do Olival Júnior e da Daraquara também. Estava olhando sempre para os Jogos Novos Afroviários. E acabou gostando de mim. Levou para o Curitiba ali. Dali para frente foi só alegria ali. Você acredita em fé? Você tem fé? Você acredita em predestinação? Tem, tem muita fé. Lógico, tem que ter competência também. Deus ajuda para caramba, mas a gente tem que fazer por onde também. As chances que eu tive, eu agarrei. Não deixei cair em momento algum nos times que eu fui. Porque o futebol, você sabe, é muito dinâmico. Se você dá uma brecha, é perigoso você não voltar mais. Então, desde a primeira vez que eu comecei a jogar, jamais relaxei. Sempre treinando sério. Sempre, todo jogo que eu ia jogar, eu ia jogar sério. Então, por isso que eu estou aqui nesse momento. Já pensa em parar ou ainda é cedo ou não? Ainda está? Não, estou bem demais. Estou na melhor fase da minha carreira. Dois anos que eu não tenho lesão alguma. Então, pretendo aí levar mais quatro, cinco anos e quem sabe aí. Acho que demorei tanto para chegar no status que eu cheguei. Não vou jogar nada para o Ottawa em 33 anos, com 34 anos e em 35 anos. Vou filmar forte e me cuidar bem fora de campo, que dentro ali a gente consegue controlar. Você é um cara mais tímido, mais assim, mais na sua. Mais mineirinho, embora né, paulistano. É assim mesmo também dentro de casa? Olha não, é um cara mais descontraído. Não, dentro de casa é mais descontraído, mais brincalhão. É só nas câmeras mesmo ali. Você já me falou que lá no vestiário você é mais animado, viu? É, tem que ter cautela, tem que ficar meio escondido vocês. Vocês estão sempre de olho no campo. Mas fora aí, nos rotidores, aí eu sou bem divertido. Faço muita felicidade, brinco com todo mundo, pego no pé de todo mundo. Mas isso é bacana, é bom para o grupo, não deixar o pessoal triste. Então, sempre para frente. Acredito que a gente tem um destino na vida? Porque você já começou com 21, tem muita criança ou adolescente que já desiste. A gente tem um destino na vida e tem que lutar por ele? Com certeza, se tiver um sonho, você vai até o final. Não desiste que o homem em cima sabe o que faz. Valeu, obrigado pela entrevista. Um abraço. E vou despedir aqui. É rápido. É, obrigado. Tchau, tchau.